Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos que me seguem aqui no meu canal do YouTube. Olha só, pessoal, é somente uma perguntinha bem rapidinho pra vocês. Eu estou com um plano de... plano? Planos de liberar vídeo aqui no meu canal toda terça. E aí, eu gostaria de saber de vocês qual o melhor horário pra liberar vídeo. Eu sei que vocês podem apertar aquele sininho que tá aqui, não sei, eu aqui, não sei, que vocês vão receber uma notificação do melhor, né, de quando um vídeo meu subir, mas eu gostaria de saber um horário que você vai liberar. E aí, eu já tenho um plano, tipo, toda terça e sexta, às sete horas da noite, ou então poderia ser logo cedo de manhã, não sei, o melhor horário que funciona pra todo mundo. Me contem aqui, coloquem aqui no box de informação que eu vou analisar qual que é o melhor horário que todo mundo prefere, ok? Vamos dizer às sete horas da noite ou às dez horas da manhã? Ou, sei lá, coloquem aqui pra mim nos boxes de informação, por favor. E só pra vocês ficarem avisados, hoje à noite eu vou postar um vídeo, vai sair, só pra fazer um teste do horário, né, às sete horas da noite aí do Brasil. Então, o vídeo está, o treino está de botar os bofs pra fora. Então, aproveita, pega aquele baldinho aí que você tem dentro da sua lavanderia, porque você vai vomitar, não, brincadeira. Tá demais, gente, espero que vocês gostem muito, fiquem ligados, beijão!